É um carro com quatrocentos cavalos de motor, tá até econômico, ele faz mais ou menos uns dois aí, pô. Nossa Senhora! Se der, não mata ele. Aí, tirei. Você lembra, tava em meio tanque, olha lá onde já tá. Nossa Senhora, velho. Caralho. Caraca, coisa linda, hein, velho. Ô viado, dá uma pega no jet. Como vocês viram, a gente vai gravar hoje uma BMW 836 325, só que na época não tá pura não, ninguém tá puro, não é verdade? Gente, é isso aí, filho, quatrocentos cavalinhos, um turbo maravilhoso e tá com um capô que tá parecendo aqueles gols GTI. Ué? Bolha. Olha lá, hoje eu vou mostrar pra vocês. E é isso aí, rapaziada, já soca o dedo no like e na bunda do Japa também, que ele adora. Que? É isso aí. Compartilha o vídeo, comenta lá, mas se você gosta da BMW, comenta lá embaixo que a BMW você mais gosta. E também já segue no Instagram, vai pra Instagram. Arroba Lulietion. Marcha. Gatão, já vamos direto, mano, não pode muito enrolação nos meus vídeos. Você tem uma CM3 aqui. Isso. Que o valor da, quando é mais que M3, só tem quatro portas a diferença. É isso. Vontam pra gente, carrinho aí, bora. Então, pessoal, o carro tá comigo há uma semana. É um carro com quatrocentos cavalos de motor, mais ou menos uns trezentos e sessenta de roda. É um carro que foi cem por cento restaurado, pintado com o vermelho flash da Volkswagen e da Audi. Tá com as rodas da M3 rodeira. Então, é um carro que tá com uma turbina ponto cinquenta. Tem um intercooler. Tá com um jogo de junta de aço. Câmbio G-Trag. Não está forjado ainda. Embreagem de cerâmica. Eu ainda tô acostumando a andar com elas. Os bicos são deca de oitenta libras importados. É bom que tu não vai beber nada o carro, tá econômico, né? Tá, tá econômico. Ele faz mais ou menos uns dois aí por litro de álcool. Tá rodando no álcool. Caraca, velho. Carrinho que eu ainda sei pouco sobre o carro. Tô conhecendo agora. É, mas acompanhando aí andar, vocês vão ver o que tem no carrinho. Que da hora, velho. Tira uma duca agora. Tira. A bolha é por causa da turbina. A turbina é muito grande. Abre lá pra gente mostrar. Porque se liga, é igualzinho os Gol Bola, caralho. Bolha. Nossa, parque é verdade aqui, ó. Eu acho que não vai dar pra ver o relevo. Ah, dá sim. Olha lá. Esse relevo que ele fala que é do Gol Bola. Nossa, tamanho dessa turbina, velho. Essa .50 aí tá enchendo de quanto? 3.000 giras. 0,8 de pressão. 3.000 já vem tudo? Já vem tudo. Mas tá correndo em alto ou não? Não. Não, tá entregando em alto ou não tem? É, o Japa vai sentir o vídeo. Caraca, eu vou andar de... Nó, nem fudendo. Sério? Tá fudendo, você vai. É, você é uma vagabunda. Toma, velho. Freio, o que te tem? Freio tá com o freio de M3 e 46. Caraca, velho. Freio de M3 e 46. Só que tem que ter uma pincinha grande aí. Nossa. Tá parando. É, os body kits são de M3. Só que esse não é o de plástico igual o de M3. Esse é o de fibra. Caraca. Tem vontade de desvotar. Então dá tudo legalizado no documento. Tudo legalizado. Menos a turbina. Nossa. Nada. Tá fazendo mais de body. É. Dá pra ver que tá com a seis passador ainda pra dentro a roda. Que da hora. Na nessa acelerada ele vai trocar o kit de correio. Tipo, os caras em torno de 4 mil reais. As bolsinas. Vai ser o rei do mecânico agora. O mecânico tá feliz. Que da hora, velho. Qual a brisa do carro de 400 cavalos? Diário, pista, drift, arrancada, pista, trekking. É um carro pra uso mesmo. Então uso na cidade. Não vou colocar na pista e nem arrancada. Muito menos em drift. Mas é um carro assim, que tá dando pra andar na cidade. Então anda bem na cidade. Só bebe um pouquinho, né? Mas dá pra andar de boa até os 3 mil giros. Depois daí... Se quiser, trintão no Pix agora. Mais o Jetta, né? É, mais o Jetta. Aí chega até com o valor do carro. E ela é uma 325 original? 325 original. Motor seis cilindros, sem vanos. Dá pra falar inteira que é uma M3. Sim. Se não fosse a... É M3 quatro portas. É, mas M3 quatro portas, velho. Ó. Pô, e não para de vir em carro, velho. Hoje tá bom, né? Mano, de verdade. O carro tá lindo. Você quer fazer mais coisa nele ou vai manter assim? A única coisa que eu vou fazer é uma pintura de capô. Que tá com um pouquinho de diferença de cor. Ah, tá com divergência. Por conta que teve essa rachadura, ele teve que fazer esse levantamento depois que pintou o carro. Nossa. Então tá com uma divergência de cor. Acabei o laranja, o capô. Isso, isso. A única coisa que eu vou mexer no carro é o capô. Essa semana eu refiz a linha de combustível. Então, acabei estourando o surgi-tanque do carro. Nossa. Mas foi só uma aceleradinha. Então, tava com pouco retorno pro surgi-tanque. A gente trocou, colocou mais uma linha de retorno. E agora zerou o problema do carro. Que da hora, velho. Nossa. Cavalo que anda, cavalo que bebe. Dá um trabalhinho manter esses. A gente dá uma volta e já para no posto aí. É. Isso é caminho, já tem um posto ali. Já não tem que dar. Porque hoje, cara, hoje tá foda a gravação. Me leva lá pra G, que eu vou gravar lá. Eu não participei de nada. Faz o take do carro. Vai dar rolê. Se quiser, tem o capacete no carro. Tô com o capacete no carro. Caralho. Você vou te pedir um favor? É. Se der, não mata ele. Porque se você matar ele, pode ter o risco de quebrar o celular. E eu mudo o celular. Não, mas tá com capinha. Tá safe. Beleza. Não pode deixar que o celular volta pra segurança. Caralho pra você, cara. O celular. Não, mas tá com capinha. Agora chegou a parte que todo mundo gosta de ver, né? Que é o japa dentro dos carros. Olha isso aqui, velho. Coisa linda. Ô, viado, não é pra me matar do coração não, viu? Não, mano. Eu vou acelerar muito não. Ah, tá. Ah, até porque você tá com o carro uma semana, né? Ah, não vi ainda assim. Acabou. Aqui não sei por que que tá puxado, que não funciona, né? Não funciona o freio? Não, não funciona. Ah, tá. Ó da frente, da frente tá bom. Ah, melhor ainda. Deixa eu baixar esse vidro aqui. Qual que é o vidro que eu posso achar? Aqui. Deixa eu ligar de novo, mano. Olha, eu ligar até. Caraca, que da hora a fotinha da BMW. E tem aqui, né? Que é o Wideband. Esse carro aqui você tá usando só... É porque não dá pra falar, né? Se você tá usando todo dia ainda ou não. Ah, então ainda não tô usando, mas... Eu não tenho carro de uso, então todos meus carros são antigos. Então... É o verdadeiro significar de lasanheiro, né? É, então. Eu só faço isso da vida, então só fico andando com esses carros antigos. Que da hora, velho. Ai, caralho, velho. Que louco, velho. Vai encher, hein? Nossa, dá pra perceber a turbina entrando, velho. Caralho. Que louco. Eu ia dar um exemplo. É que eu não manjo de carro, né? Você sabe. Você acompanha. Eu ia falar. Nossa, parece um VTEC quando entra. Que ele dá um grito do... Não sei a partir de quanto, né? Mas dá um grito da turbina, velho. Olha, eu falo pra todo mundo. Eu também não entendo bosta nenhuma de carro. Tamo junto. Eu compro, mando pro mecânico, mando pros caras ir acertando. Porque se me perguntar o que cada coisa faz aqui, eu só sento e acelero. É o que eu gosto de falar. De resto, tem um pessoal especialista nisso aí. Caralho, velho. Pior que não tem nem o que comentar nesse vídeo aqui, mano. É só o ronco, só, velho. É, então. A galera tem que apreciar o ronco. Inclusive, rapaziada, segue o Instagram dele aí. Qual que era mesmo? Arroba Luliette 1. E também tem o Gordão Garage. É uma foto de uma 535 preta na... Esse cara aqui é lasanheiro, já apareceu no canal já. Já. Já deixou o Nicolinha puto da vida. Nicolinha, me desculpa, cara. Não era a intenção. Meu amigo, você tem uma BMW, você tem um Jetta, você tem qualquer carro. A vida da Europa é pra você passear. Quer na aceleradinha, acelerar, mas não passa 200 por hora. Pelo amor de Deus, tá colocando sua vida em risco e a dos outros. Ai, que velho cebozo bravo, é o bengalinha. É, mas já fala logo, tem que falar mesmo. Ah, que desculpa, eu vou bons homens, pode ver. Eu vou pra pista com o carro. Do lado do seu Jetta. Do lado do seu Jetta. É um Virtus. Ah, é um Virtus. Melhorado, né? É. Tem que ver. Da hora, mano. Parabéns pelo carro, hein, mano. Esse aqui é? É, virado. 400 cavalos. Da hora. O barulho é foda, né? Tá com quantos cavalos, TT? Nossa. O Audi tá forte. Tá abriando, hein. Olha ali, ó. Olha lá o Amil, rapaziada, no farol. Mano, parabéns pelo seu carro, hein, velho. Tá com o filho aí? É a filhinha. Da hora. Já tem que viciar, né? Da hora, lá. Da hora, mano. Valeu. 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 E o cara continua ali. Rapaziada, tá cortando, porque eu tô parando... Tô tentando parar de gravar por causa da temperatura, tá muito quente, né? É, ainda ele fechou o vidro, a câmera tá com calor. Imagina a gente. Mas é mágico. Agora, vou voltar pra lá. Acho que dá pra meter o gatinho aqui em cima. Não, tá vendo? É isso aí. Olha ele aí. Caralho. Pô, parece muito o VTEC abrindo, velho. Parece muito o VTEC abrindo. E agora eu vou fazer umas melhorias ainda no carro. Vou botar um flúter pra fazer o... Que da hora, velho! O carro é forte, hein? Só que eu precisava ter freado, ele não estava acima da velocidade da pista. Só faz barulho. Ele vai entrar. É o que eu falo, pessoal. Os caras... Pode ter Ferrari e tudo, né? O que é Ferrari? Pede uma BMW, né? Não. Você é louco, velho. Não tem como. Vermelho ainda. Vou perguntar pra ele se ele me volta 10 mil e fala pau. Vamos ver se ele fala. Eu acho que é capaz dele falar. Eu vou ficar te devendo ainda. Pra não ficar ruim pra você, que eu acho que deve estar precisando, né, coitado? Pô, pelo amor de Deus. Tá sem placa é zero. Nossa. Ô, mano, quer trocar pau? Pau? Te volto 10 mil e parceladinho, que eu tô sem grana agora. Nossa, isso aí é ação de qualquer pessoa, né? Não, você é louco. Quem não gosta de carro... Exato. Se der isso aí na mão, eu acho que... Caralho, velho. O legal é ver a garotada nova, né? Tendo esses carros, né? Que você sabe, até tiktoker deve ser. Com certeza. É, amigo do Fred, dos impedidos, né? Fazer aquelas anseias do Vai Se Tratar Garoso. Você lembra, eu tava em meio tanque. Olha lá onde já tá. Nossa senhora, velho. E o Brunão de Bragança falou pra mim. Faz oi, tê, Brunão. Aí, ó. Que isso? Pequenil, velho? Caralho. 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 É, eu acho que foi benga, né? É, ele bengou porque ele saiu na frente, não avisou. É, é verdade. Jatão, brigadão. Obrigado, Japa. Que rolê top que... A gente deu várias voltas já, que a galera não vê. Mas, mano, muito louca, velho. É, foi tipo a pista de Mônaco na Europa aqui hoje. Hoje tá tendo corrida, né? Então, 22 voltas a gente deu aí. Da hora, velho. E o banheiro tá meio tanque de gasolina. Nossa, é verdade. Isso daí. Valeu. Falou.